Teologia Básica Estudo 17 – A Penalidade da Queda O pecado de Adão e Eva teve consequências enormes sobre as mais diversas áreas da criação de Deus. Vejamos quais são. 1 – A Raça Humana, de N3 de Julho de 2013 a – Sentimento de culpa que ficou evidente na tentativa de encobrir o seu ato de pecado, v7 b – Perda de comunhão que ficou evidente na tentativa de se esconder de Deus, v8 2 – Sobre Satanás, de N3.15 a – Inimizade entre os dissendentes de Satanás, jo8.44, f2.2, e a descendência da mulher. b – Morte para Satanás e ferimento para Cristo, o que aconteceu na cruz do Calvário, hb 2.14, 1jo.3.8 3 – Sobre Eva e as mulheres, de N3.16 a – Dor na concepção b – O desejo da mulher seria para o marido c – Submissão ao marido 4 – Sobre Adão e os homens, de N3.17-24 a – Maldição sobre a terra, o que tornou a obtenção do sustento um ato penoso b – A humanidade voltaria ao pó quando morresse c – Expulsão do Éden Sobre as consequências do pecado temos ainda que atentar para alguns aspectos a – O pecado de Eva afetou Adão e o pecado de Adão afetou toda a raça humana rm 5.12 b – O pecado nunca foi desfeito é possível experimentar o perdão de Deus, mas não é possível desfazer o pecado e o fato de os homens serem pecadores apenas no céu o efeito do pecado não atingirá mais os salvos